Gente, falar dessa notícia que chamou a atenção, espécie rara de macaco é resgatada e animal chama a atenção por sua beleza. Olha que lindo, aqui ele tava numa árvore, tá? Ele tava bem distante e geralmente ele fica aqui dentro da mata. E ele é conhecido, gente, como o macaco da meia-noite. É muito, mas muito difícil ver essa espécie. Ele é um animal de hábitos noturnos, né? E muito, muito assim, discreto, né? Então, é muito difícil ele chegar próximo de qualquer local que tenha seres humanos. Na verdade, ele é o Japurá, né? Ele é parente ali dos Guaximi. E ali a população tava ali mais um dia, quando de repente olhou pra uma árvore, olhou e falou, gente, tem um bichinho ali, tem um bichinho ali, deitado no galho e tal. Mas o que chamou a primeira atenção foi a beleza deles, né? Porque eles nem conseguiram identificar qual era a espécie de animal, né? E aí depois, aí, um morador mais antigo da região falou assim, não, gente, isso aí é um Japurá, um macaco da meia-noite, né? Chamaram os bombeiros, e os bombeiros vieram, tiraram ele dali e devolveram ele ali pra casinha dele, ali a mata onde ele mora. É uma espécie rara, gente, primeiro, porque não se tem muita informação sobre eles. Como eu falei, ele é um animal que o ser humano não tem muito contato. É muito difícil ver esse animal, de novo, porque ele tem hábitos noturnos. Ele só sai de casa, só sai pra caçar, só sai pra passear, tudo à noite, tudo à noite, né? E não se sabe quantos da espécie dele tem, não se sabe a quantidade desses macacos, porque se tem pouquíssima informação sobre eles, porque eles são discretos, eles são difíceis de ser vistos, né? Mas essa rara aparição chamou a atenção de todo mundo que viu ele, né? E todo mundo ficou admirado porque achou ele extremamente lindo, né? Vamos torcer pra espécie aí ser protegida, que eles possam viver bem em paz, porque tá difícil animais viver em paz nesse país, principalmente por causa das queimadas.